Festa de Duendes e Fadas de Ben & Holy. Aperte Play para começar. Olá! Bem-vindos à festa! Venha e junte-se a nós! Decore um presente e brinque com muitos jogos de festa. Escolha um jogo. Crie um presente. Escolha um presente para decorar e leve-o à festa. Escolha o formato do seu chapéu. E pressione a seta para avançar. Escolha uma cor à esquerda e um formato à direita. E pressione a seta para avançar. Puxe e cole os adesivos no seu chapéu. Ao terminar, aperte o botão verde. Aperte o botão roxo para tirar uma foto sua com seu chapéu. Escolha um jogo. Pinhata. Escolha uma pinhata para jogar. Deslize e bata na pinhata para os doces caírem. É isso aí! Continue batendo. Você consegue fazer todos os doces caírem? Muito bem! Você conseguiu todos os doces! Quando terminar de brincar com os bolos, aperte o botão verde. E o que toda festa precisa é de gelatina mágica. Enchente de gelatina! Quando terminar de brincar com a gelatina, aperte o botão verde. Muito bem! Você adicionou um pato de borracha à sua lembrancinha. Quer tentar de novo? Ou quer terminar? Escolha um jogo. Estourar balão. É hora de festa aqui! Estão prontos para a queda dos balões? Estoure o máximo que conseguir ao tocar nos balões. Você tem 30 segundos. Preparar. Apontar. Vai! Vai! Oi! Tchau, tchau. Muito bem! Você adicionou geleia à sua lembrancinha. Quer tentar de novo? Ou quer terminar? Escolha um jogo. O jogo da banda dos duendes. A banda dos duendes está pronta para tocar na festa. Entre no show. Escolha cinco duendes para tocar na banda e pressione a seta para avançar. Mantenha os instrumentos tocando ao pressionar as notas que caem. Não deixe que elas caiam até o fim. Tenha cuidado para que uma varinha mágica não toque um personagem. Ou ele vai virar um sapo. Mantenha os instrumentos. Está muito legal! Adicione algumas luzes e confetes e aperte o botão verde quando terminar. Muito bem! Você adicionou um robô à sua lembrancinha. Quer tentar de novo? Escolha um jogo. Lembrancinha. Lembrancinha.